Olá meninas, olá meninos também. Hoje eu fui aqui no festival do cinema infantil e eu vim aqui encontrar todas as minhas amigas das minhas escolas. Hoje eu fui aqui no festival do cinema. Música 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 Então se vocês gostaram Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Música 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 E se você tem que gostar aqui, se gostei, não esqueça de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!